E a reconstrução aqui na Travessa da Estrela já começou. A rua agora será diretamente ligada ao bairro Matadouro, trazendo mais trafegabilidade para a população. O bairro eu uso para os outros que passaram, botava barro, mas não fazia nada. Quando era no inverno, dizia tudo. Muito tempo mesmo que a gente espera para esse serviço aqui. Nunca foi feito. Passou muitos aqui, gestores, mas nunca fez. E agora está sendo feito. Todo mundo aqui está feliz.